Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pro quadro mais querido do Brasil. Pelo menos eu adoro fazer esse quadro, que é o Nerd Indica. Então vai deixando teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e obviamente me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Qualquer dúvida, vai lá no chat, me chama que eu respondo. Mas também já digo que tudo que eu mostrar aqui é do site da Amazon e o link pra compra tá na descrição e fixado nos comentários, beleza? Então é isso aí, clica no link e bora comprar do Play, né mano? Inclusive eu tô muito hypado em comprar, vou mostrar pra vocês aqui, mas eu tô esperando receber um fix aí, né? Talvez eu compre e traga um unboxing aqui, jogue gameplay, aqueles galera 4. Então segue a gente no Instagram pra não perder nada disso. Dito isso, galerinha, mano, hoje eu vim falar do console PlayStation 5, tá na pré-venda do eSports FC 2024. O vulgo FIFA, né? Todo mundo fala o FIFA 24, não é o FIFA, mano. É EA FC 24, uma coisa assim que eles tão chamando ainda. Mas enfim, te liga só, galerinha. Obviamente esse valor tá muito barato. Eu que acompanho o Play, né, há um tempo aí, ainda mais sendo a versão de mídia física. Cara, tá muito barato. E até, ó, literalmente pré-venda com preço mais baixo garantido. Ou em 10 vezes, mano. Obviamente que daí vai sair 4.100. Mas já vem jogo, galera. Já vem jogo, pelo amor de Deus. E é a última versão ainda, ó. Tá ali, ó. Ele vem um código, né, só pra vocês saberem. Vem o código do jogo. E ali ele diz, ó. Expira em 27 de nove de 2024. Ou seja, um ano, né, mano. Um ano pra você comprar e botar o joguinho lá pra chaplau. Mas é uma edição. E ele ainda diz, ó. Jogo em português, tá, ó. Tá ali escrito no anúncio. Lembrando, vendido e entregue pela Amazon. Então, mano. Dia das Crianças tá aí. Natal também, se quiser já garantir. Cara, só comprar. Link na descrição. Eu vou mostrar pra vocês outros modelos. Mas tá super valendo, galera. Super valendo, ó. É o novo... Enfim. Esports FC24. Carregamento rápido. Audio em 3D. Cara, top demais. Top demais. Eu tô... Inclusive tá no meu carrinho, tá, gente? Tá no meu carrinho. Eu tô esperando. É o último dia do mês de setembro pra comprar. Acho que tá me coçando. Se você tem um Prime. Por isso que eu falo, mano. Seja membro Prime da Amazon. Ah, vai pagar 20 reais de frete. O Prime é 14,90, por exemplo. Eu não lembro quanto é que tá agora. Mas você consegue frete grátis e super rápido. Chega, tipo, no outro dia. Então... Obviamente, na minha localidade, chega no outro dia. Mas, cara. Vou botar aqui, ó. Playstation 5 pra vocês terem uma noção, tá? E aí, o que que eu vou dizer pra vocês, ó. O console é aquele. Cara, o console... 4165 e não tem jogo nenhum, tá ligado? Você teria que comprar o jogo. E ainda chega mais tarde. Quarta-feira, dia 11. Temos esse aqui, ó. Ai, Rafa, esse aqui tá barato, ó. 3.700. Mas é versão digital. Ou seja, não tem leitor pra disco. E outra coisa... Não tem jogo também, mano. Essa versão, eu fiz um vídeo, né? Falando, inclusive, tá no canal aí. Confere. Console Playstation 5 Bundles Marvel, Spider-Man. Essa aqui, eu também tenho um vídeo. Tanto, ó. A mídia digital quanto a mídia física. O Playstation... Esse aqui nem tem mais, ó. Pra você ter uma noção, velho. Só tem o mídia... O mídia digital. 4166. Óbvio, gente, ó. Digital, digital. 4.000, 3.900. O FIFA 23, mano. 4.450. Mas, enfim. Os anúncios oficiais da Amazon vão estar na descrição, tá, gente? Ah, aqui, ó. Prime e frete grátis, tá? Ó. Quando vocês quiserem saber, é só selecionar ali em cima. Prime. E você não saber o que tem frete grátis. E provavelmente, ó. Receba até quinta. Receba. Isso aqui é legal, mano. Ela receba até... Ó, vai ser lançado. Hoje é dia 28 que eu tô gravando. Ou seja, vai ser lançado amanhã. Então, tô aqui me coçando, mano. Pra ver se eu compro ou não compro. Mas é isso aí, mano. Tamo aí. E é isso. Quem quiser adquirir, mano. O link, mais uma vez, vai estar na descrição. Tem outros produtos aí. Isso aqui, ó. Acessórios. Eu acho... Esse aqui eu vou comprar. Eu acho essencial. Porque você vai ter dois controles. Ah, Rafa, não vou. Vai. E é simplesmente R$179,90. Pra você deixar ele bonitinho. Carregando, ó. Cara, e esse controle, pra mim, é o mais bonito, véi. É o Midnight Black. Também chegaria praticamente junto. Mas é uma aquisição pro futuro, tá, gente? Na verdade, eu acho... Esse camuflado também é lindo, né? Comenta aí, mano. Eu tô pensando. Porque um controle só não dá, tá ligado? E eu quero um controle escuro pra usar. Eu, tecnicamente, eu vou deixar o controle que vem nele sem usar pra usar o mais escuro. Porque vai ficar marca, né, mano? Vai ficar marca. Ah, mas compra a caixazinha de silicone. Não quero, moleque. E tem os jogos, mano. Mas, enfim. Eu hype muito pro FIFA 23, meu fio. Ele tá simplesmente com o melhor preço até hoje. E não vai baixar mais. Ah, e se eu esperar a Black Friday? Pode ser que chegue isso aqui. Eu duvido muito, tá? Porque a promoção tá muito boa. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, me segue no Instagram. Qualquer dúvida, pergunta lá pro Rafão que eu vou tentar ajudar vocês. Links pra compra dos melhores preços, tá? Não é um todos que eu falei. Vou filtrar aqui. E é vendido e entregue pela Amazon. Vão estar na descrição pra vocês clicarem, conferirem. E se quiserem, comprarem, beleza? Então é isso. Muito obrigado. Esse foi o Nerd em Dica. Confere outros vídeos aí. Tem playlist, tem gameplay, tem um monte de coisa. Inclusive, dicas também de como streamar e tal. Vai pelo Rafão. Então, gente, obrigado. Valeu, falou e fui!